E aí, galera, aí, galera, dia 7, dia 7, já rolou, já desceu tudo aí, ó, como é que tá aí, ó, brasileira, brasileira, aqui tem espírito na veia, tá aí, ali tá um bocado de carro ali, pá, já desceu, beleza? Vou descer até lá embaixo lá, vou ver o que tá pegando lá, vou lá na frente lá, beleza? Vamos lá no começo da... já tem uma bagunça lá embaixo ali, eu vou lá descer lá, beleza? Tamo junto, hein? O Willio tava aí, o cara todo, ó. É. Olá, galera, salve, salve, deu um jeito aqui, subir em cima do negócio aqui, fazer essa bilheta pra nós, ou passar lá no canal à noite, ou então à tarde, beleza? Beleza? Aí se inscreve, compartilha nossas vidas, ajuda o nosso canal a crescer, a galera tá vindo lá, já passou o pelotão, os pelotão já passou, e o que acontece? Agora eu levei mais uma galera lá, das escolas, da academia aqui de BH, beleza? Ó, só vocês verem aí, Palazzo Azar, tá super lotado hoje. Ó, só vocês verem aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles estão vendo isso. Eles vão dar a volta lá. Vamos 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 lá.